E temos o primeiro evento do FC 25, as cartinhas já disponíveis aí no draft, cartinhas da Champions, UEFA Europa League, aquelas cartinhas que vão evoluindo aí conforme os jogadores vão avançando na Champions League, os times barra jogadores. Bom, já temos a Tática e temos a famosa Tática God, vamos com ela, só pra ver o que dá. E o destaque é o Belleran, não poderia ser outro, né? O destaque tinha que ser o Belleran porque ele é o cara do jogo. Vamos ver aqui, ó, olhando, o Cole é o que vai... Ai, peguei errado. Vamos começar péssimo um vídeo, era o Cole, ia fechar nosso meio campo. Meu Deus, é, viajei. Agora vamos de Nakata. Vamos lá, já era pra ter dois Heroes, dois Heroes e eu viajei. Marta, Marta tá pedindo seu likezinho, por favor, e também sua inscrição no canal. Mais um meio campo vencivo, ok, vai ser a Catarina, Catarina Macario, fala dela. Eu quero uma cartinha da Champions, só isso. É pedir muito uma cartinha da Champions? Mano, aqui a gente vai pegar o melhor deles. Ah, é, o melhor deles. Tá, por enquanto só o Nakata e o Cole, falecido Cole, que infelizmente não veio pro nosso time, mas foram as melhores que apareceram até o momento. E eu vou de André. Mano, o entrosamento tá ruim. Não tá aparecendo carta boa. Meu Deus, tá um lixo. Vou pegar aqui o Adams e agora a gente partiu pra zaga. Zaga fechadinha. Uma zaga braba. Uma zaga... Pô, até que foi uma cartinha ok, né? Perto das outras que estão aparecendo. Na verdade, tudo mesmo nível, né? Tudo nível bagre. Aí apareceu uma zagueira aqui, ó. É ela, fala dela. É ela que vai salvar a nossa zaga. Mano, eles mudaram o entrosamento? Não tá entrosando ninguém? Eu não tô sabendo? Olga Carmona. No mínimo um Oblak aqui pra salvar a gente, senão vai ser... perigo. Ok, e essa goleira? Já tô no goleiro reserva, o goleiro reserva. Agora a gente tem esse goleiro que é bom até. Inclusive ele vai ser... Não, não vai ser nosso titular, porque o entrosamento ele sangrou. Ele falou assim, nossa, se você tirar essa goleira do time titular, a gente vai quebrar você. Klaus! O Klaus é legal, pô. Aí o Sané já vaza de lá. E agora temos aqui a Ketley. Tudo bem que a gente tem a Olga, mas assim, olhando as opções, vai ser a Ketley mesmo. Nenhuma... Uh, apareceu aqui um bom jogador, hein? Ó, posso escolher ele, mas aí a gente tem o Hazard, né, mano? O Hazard que acabou... Ah, mentira que o Hazard não faz o meio campo ofensivo. Ah, não, velho. Tudo bem, vou pegar o Hazard mesmo assim. Quer saber? Vai de Hazard mesmo. O Hazard agora é Heroes. Isso mesmo, ok? Preciso de um volante, né? O camarada aqui vai nos ajudar. Já entra no lugar do Adams, o Adams vai de arrasta. O meu entrosamento ali não sobe de jeito nenhum. Agora o meu ataque tá precisando de uma melhora. Lá na frente, ó. Opa! Apareceu a primeira cartinha aqui do Messi. Não é a primeira vez que, né, esse Messi aparece, já peguei ele. Mas a primeira cartinha do evento. Uma cartinha da UEFA Europa League, do Xerq, beleza? Então, ó, 5 barra 5. Ele é brabo nisso. De fintas e perna ruim. E, obviamente, não tem nenhum... Tem um playstyle plus, sim. Não tinha notado. Tem um Firula, cara. 87, Xerquinho. Tô dentro. E aí ele vai entrar no lugar, deixa eu ver, da Marta. É, vai ser no lugar da Marta. Conseguimos um. Poderia aparecer mais, mas depende dela. Única, exclusivamente, dela. Que, uel. Vai nos ajudar demais. Vai nos ajudar aí, ó. Meio campo ficou bom, tá? Agora só falta um atacante mesmo. Um atacante presença lá pra gente... Ô, louco. Mano, era record de Heroes. Já é. Já é record de Heroes, tá? Mas acabou que eu não peguei aquele outro jogador, né? Mas, ó. Eu acho que eu não vou pegar os Heroes agora. Preciso de um atacante. Eu vou pegar o Kane. Harry Kane. Porque a gente precisa melhorar o ataque. E os outros Heroes não iam encaixar no nosso time. E a Icon... Caraca, moleque, que draft é esse? Tá bom, tá? Pra ser um draft de começo. Leitman, hein? Meio campo ofensivo. Pô, pior que ele é bom. 88, mas nosso meio campo ofensivo já tá bom. O Lizara Azul, 88 e o Cole. Cara, vai ser o Lizara Azul. Não vou pegar o Icon, não, hein? Vou recusar a Icon. Porque o Lizara Azul tem 88. E aí a Olga Carmona perde a vaga. Cara, que doideira. Manda mais. Manda mais que tá bom. Manda mais. Manda mais. Sabia que eu ia mandar. Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo. Faltam duas cartinhas, hein? Conseguimos uma carta do evento novo. Bastante Heroes. E um Icon que acabou que eu não escolhi. Mas, cara, foi recorde de Heroes esse draft aqui. Foi absurdo. A gente tem quatro Heroes. Poderia ter seis. Se eu tivesse pego o Joe Cole. E se eu tivesse pego aqueles dois. Um dos dois que apareceu. Que acabei pegando o Harry Kane. Então foi bom pra caramba, hein? Cara, o menu do UFC está mais lento que o normal. Eu não sei se o que é. O servidor tá muito cheio. Que é lançamento do jogo no dia que eu tô gravando. No dia 27. Ou não sei. Ficou muito pesado o menu. Sério, o menu tá lento e dá uma nervoso, velho. Vou pegar o treinador. Confesso que a Siqueiros merecia estar no time. Porque ela tá muito bem na foto, né? Mas aí o nosso amigo aqui, ó. Não tá tão legal na foto. Mas ele me deu um pontinho de trozamento. Então é com ele que a gente vai. Aí o nosso resumão. Tem bastante jogador da hora. E vamos ver qual vai ser no campo. Deixa eu ver o time do nosso adversário aqui. Ó o Bento, mano. Da hora. Papão. Papão na frente. Uma tática bem ofensiva, né? Dois pontos. Dois atacantes. Vamos lá. Rapaz, já foi pra cima. Ih, entreguei. Entreguei. E nem Marzinho que ele conseguiu também. Será que eu peguei um cara bravo, mano? Já tá vindo aqui pra cima. Tá me deixando sem espaço. Ai. Boa, Sherrick. Hurricane. Tudo bem que ele tava impedido. Mas ele desistiu da jogada, né? Boa. Não posso errar passos. Eu tenho que me lembrar que os passos mudaram. Ai, ai, ai. Fala da minha goleira. Cara, tem um jogador que eu não consigo mudar ali, ó. Aquele que tá... Cara, tem um jogador que eu não consigo mudar de jeito nenhum. Aí, mudei agora. Mano, que isso, velho. Fiz de tudo pra selecionar ele e não dava. Boa. Mano, deixou o cara perdido ali. Nakata. Vamos. Boa. Bolaço. Uma catinha, velho. Fala do meu Nakata. Cruzamento perfeito. Kiewel faz pra gente. Harry Kiewel. Kiewel. Falando o nome do cara errado. Ouviu o vilão falando o nome do cara certo e repeti errado. Boa, Kiewel. Aí, ó. Fala dele também. Esquerdinha ali, né? Só no capricho. Boa, Klaus. Harry Kane tentou, não deu. Capou. Capou de novo. Boa. Mais um passo errado. No meio ainda da área aqui, velho. Aí tá de sacanagem, né? Boa. Vai alguém. Zarazu. Ganhou e perdeu, velho. Ganhou a frente do jogador. Depois deixou o cara recuperar. Aqui, ó. Capou. Ai, depois adiantei demais. Ô, louco. A sem goleira só chuta. Ai, demorou muito pra girar esse corpo, Shrek. Aí. Será que chega? Vamos! Shrek! Ele tinha perdido no primeiro momento que ele lance lá, mas agora ele fez. Nunca critiquei você, Shrek. Boa jogada. Quem é esse? É o Kiewel. Boa. Jurou bem. Agora girei pro lado errado, né? Lá atrás. Ai. Outro pé. Boa. Boa. Boa jogada. Harry Kane. Você consegue? Não consegue. Nakata. Golaço do Nakata, velho. Golaço. Ele deu uma girada pra um lado, pro outro. Deixou o cara perdido e toma ali. Largou. Foi embora. Ó o golaço ali no fundo do Nakata. Toma. Ok. Esse cara aí tá cheio de giros no time, hein? Ô bola. Ai, vai. Opa. Falta feio do Varane, mano. Não tem cartão amarelo. Caraca, moleque. Tá impedido, não? Tá difícil roubar a bola. Boa. Ô bola. Ele tá sozinho, né? Descanteio. Vamo lá. Quem vai, Harry? Quem... Ai, não deu pra chutar. Meu Deus. Ai, minha zagueira tá aqui na frente. Nossa, Harry. Por que que me foi atrapalhar pelo cara? Acho que tô reto, mano. Que coisa horrorosa. Bem belezinha. Nossa, zagueira é monstra. Tão jogando muito. Só foi eu falar e deu ruim aqui. Ah, tomei. Nossa senhora. 1x0. Difícil marcar. O cara joga bem. Aí falta, né? Ah, juiz. Pensei que ele não ia marcar, mano. Passa errado. Tem que dar um passo errado, senão não sou eu nesse jogo. Boa, a gente tá dando uma pressão boa. Aí pedido. O problema é que a câmera aqui é lenta pra caramba, ó. Tudo atrapalhado. Vai, minha zagueira. Tamo com você. Será que vão fazer aquela mesma jogada, ó? Quer fazer a mesma jogada lá pra passar pra dentro. Boa. Boa bola. Vai, vai, vai embora. Ai, lentidão pra chutar a bola e ajeitar o corpo. Jogada. Harry Kane. Ai, pegou. Que defesaça, mano. Bora. Ah, só deu pra ele. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ah, não deu. Mais um passo errado. A batalha dos passos errados. E agora, meu lateral marcando mal. Boa, meu goleiro. Minha goleira, na verdade. Ai, quebrou. Quebrou. Agora o passo é horroroso. Fala da minha goleira. Pegou. E eu aí devolvi a bola pra ele. Os passos estão me quebrando, hein? Boa, Xeric. Jogadaça. Acata. Vai, Harry Kane. Tenta. Cruzamento foi ruim. Boa bola. Ah, chegamos bem. Bora. Vai. Chuta. Opa. Opa. Teve um toque ali, juizão. Ah, ganhei. Boa. Bola minha, bola minha. Não acaba, não. Ah, acabou. Infelizmente, a gente sai no segundo jogo. Cara, é um jogo pegado, né? Decidido nos detalhes. Ele teve pouquíssima chance e eu também. Jogo muito brigado, meio campo. Eu tive três finalizações. Ele teve três. Ele teve aquela finalização que fez o gol, que foi muito na cara. Ele fez uma boa jogada. A gente teve algumas com o Harry Kane, que a gente jogou bem. Mas, infelizmente, não rolou. Cara, que jogo igual, tá? Foi um jogo extremamente disputado. Qualquer um podia ganhar aqui. Foi um detalhe e ele levou. É isso. Nosso primeiro evento deve ser 25. Tá? As cartinhas aí da Champions e também da UEFA Europa League.